Muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta quarta-feira, dia 9 de abril. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é o músico Solon Fishbone, que está participando de um show coletivo com outros importantes nomes do blues brasileiro, como o guitarrista e vocalista Fernando Oronha e o pianista Luciano Leães. As imagens desse espetáculo farão parte do documentário Blues Made in Brasil. E ainda hoje vamos conversar com o rapper Nitro G, que está com um vídeo novo e amanhã lança seu segundo disco solo, o Era Era, no Bar Opinião, com várias participações. Também vamos assistir o clipe da banda Platinos, que se apresenta com mais seis grupos no evento Música ao Pôr do Sol, que valoriza a produção autoral aqui de Porto Alegre. Vamos nessa então, para iniciar o Radar desta quarta-feira, vamos de som ao vivo com o Solon Fishbone. Música 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 para fazer o show de lançamento. Esse disco trabalhou bastante na pesquisa de influências regionais, né, Nito? É isso aí. Para iniciar esse trabalho aí e também poder homenagear os artistas que eu estou sampliando, eu tive que fazer uma pesquisa profunda. Eu venho fazendo essa pesquisa desde o meu primeiro disco solo, desde 2004, 2006, eu já estava com alguma influência no meu disco. De lá para cá, me aprofundei nessa pesquisa aí de milonga com rap, já incentivado pela peleia lá, Ultraman, Tomi o Croco. E aí, agora com esse disco eu meio que consegui concretizar essa mistura de uma forma que eu acredito que o pessoal vai conseguir assimilar bem. E com respeito também do pessoal que eu estou sampliando. Dorotel Fagundes, os Posteiros, Marco Aurélio Vasconcelhos, também o Luiz Coronel, tem algumas composições bem interessantes aí. E Nito, amanhã, na opinião, tu vai estar lançando esse disco Era Era, né, cara? Nesse disco participaram vários músicos aí, rappers, né? Quem vai estar participando amanhã do show? Então, o disco teve várias participações, eu não conseguia viabilizar todas as participações de fora, mas comigo vai estar o Marcelo D2, que foi um cara que participou do meu disco. A gente fez uma mistura de milonga, rap e misturamos samba junto. Com a música, por que não misturar? Com a música, por que não misturar, né? Também a Tati Portela, da Chimahuts, a gente fez, apesar do disco ter o tema todo de milonga com rap, a gente deu uma variada e acabamos fazendo um reggae juntos, que ficou bem legal também. Vou ter a participação do Tucci, que é um MC lá de Rio Grande, que tem se destacado nos últimos anos. Também o Rafuagem, enfim, Dorotel Fagundes, que é um cara que eu sampleei, vai estar com a gente por lá. Marcelo Caminha, né? O Borghettinho que participa do meu disco não vai estar lá, mas vai estar o Renato Miller, que é um baita de um gaiteiro também. Vai estar fazendo ao vivo a gaiteira. Vai estar fazendo ao vivo, é um show com banda. Não tem um show com banda, né? Pra poder apresentar esse repertório aí da melhor forma possível. DJ Cia também, né? DJ Cia vai estar comigo também. E a banda também formada pelo Guga Munhoz, também o Diego Banega e o meu amigo Martim Esteves. DJ Only J nos toca discos, né? Que já te acompanha há algum tempo, né? Já me acompanha há algum tempo. Mark B também vai estar comigo. Bira Matos, enfim, Linde Seyara também, que é uma cantora que tem me acompanhado aí algumas vezes. Vamos estar com o time completo aí e também algumas surpresas. O próprio grupo da Guedes vai estar comigo lá, alguns integrantes, pra nós relembrar alguns sucessos aí, pra não passar batido. Algum tempo atrás vocês também voltaram com o da Guedes, fizeram alguns shows. O da Guedes, quatro discos que o da Guedes lançou, tu participou de todos os discos, né? Tá desde o início do grupo, né? E, cara, me diz uma coisa. Tu já tá com dois clipes, né? Esse disco recém saiu, mas tu já tá com dois clipes, né? O primeiro clipe é da música de verdade. Exatamente, que foi feito a música com o grupo Rafuage, né? Que a gente já passou, inclusive, aqui no radar. A gente gravou lá em Esteio, lá no Parque de Exposições. Foi uma história bem legal. A gente participou da Semana Municipal de Hip Hop de Esteio e fizemos as imagens. E agora eu tô chegando com o segundo clipe, que a gente, na realidade, tinha dois clipes pra terminar e a gente resolveu juntar os dois num só e fizemos um clipe com duas músicas mixadas que ficou bem interessante. Um pouco, uma locação ali no túnel da Conceição, já com os grafites novos ali. Tive a participação do Eric, participando, o Eric do Beco RS participando comigo, o Eric Citron. E depois a outra locação lá em Bagé, que tem várias locações interessantes lá. E a gente colocou isso tudo nesse clipe aí. Legal. E quem participou da direção, Nitro? Quem foi a equipe que te ajudou a fazer esse vídeo? Eu tô conseguindo viabilizar também essa parte de videoclipes e toda a minha parte de vídeos, com uma parceria com o Marcos Fux, Produções Audiovisuais, que é um parceiro meu, o Marcos Sojeda. Ele tem essa produtora. E também o auxílio do estúdio, o Muñoz Estúdio, né? Que a gente tem feito toda essa parte de áudio também. Mas o Marcos Fux é o cara que tem feito essa parceria aí pra colocar essa parte de audiovisual pra rua aí. Legal. Então vamos curtir aí então o clipe, né? Que são duas músicas num único clipe. Isso aí. Nitro, a gente curte então mais um vencedor e pura Nitro. E já quero agradecer da presença, Nitro Di, no programa de hoje. e boa sorte no show amanhã no Bar Opinião, lançamento de Araeira. Ingressos na Multissom aí também, opiniãoingressos.com.br. Todo mundo lá pra prestigiar o rap. Confere aí o vídeo do Nitro Di. Esse foi o som do Nitro Di. A gente faz agora um pequeno intervalo e já voltamos com mais radar e com mais som do Solon Fishbone. Vamos sair daí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.